Se tens algum conforto em Cristo Se tens consolação e paz Cante uma canção de viva Cante uma canção de amor Assim você terá mais vida Assim você terá a paz Se tens consolação em Cristo Cante uma canção de amor Vê a flor em seu jardim Vê a lua em seu olhar Cante uma canção de viva Cante uma canção de amor Assim você terá mais vida Assim você terá mais vida Se tens consolação em Cristo Cante uma canção de amor Cante uma canção de viva 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 Pois braço e pôs todos esses nomes de Jesus Quando Cristo ressuscitou No caminho que ela os andou E de entre os discípulos ele se ausentou E triunfante ao céu ele voltou Vida Senhor, vida Senhor E o dia já se foi e a noite já chegou E o dia já se foi e a noite já chegou Quando Cristo nos ia buscar Sempre parado eu quero estar Quando a porta da vida aqui se fechar E muitos batendo na porta querendo entrar Vida Senhor, vida Senhor E o dia já se foi e a noite já chegou E o dia já se foi e a noite já chegou Ó Deus bendito atende o nosso fogo E dá-nos graça e vida de poder Na tentação que flama como fogo Só do altar que as forças de vencer Nossa oração responde ao Pai de amor E nesse mundo dá-nos teu favor E nesse mundo dá-nos teu favor Perdoa as nossas culpas e pecados Que muitos são, pois deveis somos nós De ti às vezes vamos afastados Rebeldes não, ouvindo a tua voz A ti clamamos, certo do perdão Arrependidos mostra com paixão Arrependidos mostra com paixão Ora Jesus Nos diz teu filho amado Se tudo a ti levamos na oração Aqui estamos vivos ao mandado Com fé fazendo a nossa petição Ó Deus Senhor, agora transmitir O Deus graças a ver Poder e graça nem nos assistir O Deus graça nem nos assistir Canto ao Senhor que criou terra e mar Ele é quem sustenta o povo Céu Canto ao Senhor que Ele me remiu Vida nele reencontrei Vida eterna, perdão e paz Caminhando juntos Ele me satisfaz Quero servir até te dar Minha vida neste mundo aqui Expresso o louvor e adoração Que estarei de dentro do meu coração Dovando assim também Tu sentirás a canção do amor em Ti Vida eterna, perdão e paz Caminhando juntos Ele me satisfaz Quero servir até te dar Minha vida neste mundo aqui Minha vida neste mundo aqui Minha vida neste mundo aqui Jesus lá na glória Que sempre sustenta, defende o redimido Ó, podes dizer que também te remito Ó, venha Jesus Ó, venha Jesus Eterna aventura terás pela cruz Minha alma tem paz Tudo é calmo como um rio E a paz que no céu tem o seu olho axial É Deus quem me abeu Pois Jesus é quem confio E tu ainda não E tu ainda não Tens a paz divinal Ó, venha Jesus Ó, venha Jesus Eterna aventura terás pela cruz Morada já tenho Com todos os temidos Por Cristo preparada Na casa de Deus Além não Além não há morte Em lágrimas tem ferido Também tu terás Um lugar lá no céu Ó, venha Jesus Ó, venha Jesus Eterna aventura terás pela cruz Música Música Cristo é esperança que tenho Ele é guarida Pois nele encontrei a verdade O caminho e a vida Ele sofreu no Calvário Foi torturado Levou sobre si minhas culpas E meus pecados Quero segui-lo eternamente Andar na beleza da luz De seu pensamento Música Olhando pra Cristo Seguindo o caminho Palazzo Sou feliz quando tenho Jesus Sempre ao meu lado Sou feliz quando tenho Jesus Sempre ao meu lado Música Cristo te chama Escutai Ó alma triste Olhe pra cima Lembre que Deus existe Cristo oferece Cristo oferece alegria Se andar ao teu lado Música Pois ele na cruz do Calvário Lavou teus pecados Música Quero segui-lo eternamente Música Mandar na beleza da luz De seu pensamento Olhando pra Cristo Seguindo o caminho Palazzo Sou feliz quando tenho Jesus Sempre ao meu lado Tão feliz quando tenho Jesus Sempre ao meu lado Música 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 Quando você quiser também ser feliz Quando você quiser a paz do céu Abra o teu coração Para Jesus Para Jesus Entrar E fazer morada Em você Música 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 Cante também Uma canção Pra Jesus Cante também Uma canção De amor Jesus Morreu numa cruz Para lhe dar a paz Para lhe dar a paz E fazer morada Em você Música 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 Santo, 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 santo Deus onipotente Cedo de manhã Cantaremos Teu louvor Santo, santo, santo Deus eu patriuno Deus um só Deus Deus eu sou Criador Santo, 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 santo Santo, santo, todos os remidos Juntos com os anjos Proclamam teu louvor Antes de formácio Antes de formácio Firmamente a terra Era, santo, 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 santo Deus onipotente Tuas sobram Teu nome com fervor Santo, 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 justo e compassivo, Deus, um só Deus, supremo Criador. Oh, Jesus, eu te louvo, agradeço a ti, Foi vitória alcançada que desce da mim. Muito grato, Senhor, muito grato, Senhor, Porque tu me desse teu imenso amor. Muito grato, Senhor, muito grato, Senhor, Porque tu me desse teu imenso amor. Oh, Jesus, eu te peço pra que eu possa lutar, Vem dizendo teu nome, muitas almas ganhar. Muito grato, Senhor, muito grato, Senhor, Porque tu me desse teu imenso amor. Muito grato, Senhor, muito grato, Senhor, Porque tu me desse teu imenso amor. Oh, Jesus, te agradeço a vitória sem fim, De louvar o teu nome, então serei feliz. Muito grato, Senhor, muito grato, Senhor, Porque tu me desse teu imenso amor. Muito grato, Senhor, muito grato, Senhor, Porque tu me desse teu imenso amor. Em Jesus a salvação, vida eterna e perdão, Que tu me desse teu imenso amor. No sentido divinal, confiante em Jesus, Ele é vida e luz. Ó, que imensa alegria terei, Quando Cristo nas nuvens descer. Glória, aleluia, assim eu darei, Será o meu prazer. Glória, aleluia, assim eu darei, Será o meu prazer. É que o mundo deixarei, Pra seguir ao meu Jesus, Pois ali encontrarei abrigo. Tenho tempo de sentir, Tenho tempo de sentir, Vida eterna tu por vir, Glória ao Redentor. Ó, que imensa alegria terei, Quando Cristo das nuvens descer. Glória, aleluia, assim eu darei, Será o meu prazer. Glória, aleluia, assim eu darei, Será o meu prazer. Todo meu ser pertence a Deus, Somente Dele eu quero, Eu quero ser, Pra eu ter vida, Perfeita vida. Eu aceitei o Salvador, Que é a vida. Eu fecho os olhos, Para orar, E abra a boca, Para Jesus louvar, Eu bato palmas, De emoção, Todo meu ser pertence a Deus. Meus pés aí estão, Senhor, Para andar na Tua lei, Eu te ofereço, Eu te ofereço, Por toda a minha vida, Eu quero te servir. Eu fecho os olhos, Para orar, E abra a boca, Para Jesus louvar, Eu bato palmas, De emoção, Todo meu ser pertence a Deus.